Olá galera do canal Segão Som, andamento aí da obra como é que tá, as janelas né, como já foi tumbada, as pedras, tô fazendo essa parte aqui ó, tá vendo tá noite, a gente tá estendendo um pouquinho mais pra poder adiantar o serviço aí, tá vendo ó, tem muita coisa ainda aqui, tem um sóculo pra fazer, tem que instalar a pia mais a bancada aqui ó, desse lado, e assentar o piso no chão também aí, beleza, as janelas tão aí ó, todas tumbadas, que essa parede aqui já tá pronta, que ali vai passar o forro naquela parte ali, que ali falta terminar, tá vendo aí, e entrar nessas partes aqui, aqui vai ter uma parede também rústica, de tijolinho, ia ser de bloco de vidro, mas agora vai ser de tijolinho, vou tá mostrando pra vocês, passando muita dica aí, beleza galera, aqui é o tamanho do buraco, devido aquelas cantoneiras grandes ó, acaba que até atrapalha a gente que na obra aqui, aí galera ó, como tá show de bola aí, beleza, breve vou tá mostrando pra vocês aí, aqui eu tô só mostrando que foi feita, ela parece ser uma florzinha, mas não é, é uns blocos é, são quadrados 3D né, se você olhar bem lá dentro da cerâmica, você consegue ver show de bola, muito bonito aí, tá vendo show de bola, igual eu falei com vocês eu tô show de bola, muito bom, 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 muito